Agora é oficial, nós temos mais uma série aqui no canal, pois é. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje vou trazer aqui para vocês mais um episódio da nossa nova série de polêmicas aqui. Se você não está entendendo direito aí do que se trata, eu fiz recentemente um vídeo sobre as polêmicas de Ghost Recon Breakpoint. Vocês gostaram bastante desse vídeo, então eu fiz um segundo vídeo falando sobre as polêmicas de Ghost Recon Wildlands. E vocês também gostaram bastante, então chegou a hora da gente transformar isso aí numa série, né? E aí eu vou trazer essas polêmicas também para outros jogos que a gente aborda aqui, né? Vão ter vários outros vídeos aí relacionados a isso, espero que vocês gostem, né? E se você que está assistindo aí curte Splinter Cell e ainda não está inscrito nesse canal, cara, eu vou te dizer que você está vacilando, guerreiro, beleza? Porque aqui você encontra absolutamente tudo sobre essa franquia, de fã para fã, entendeu? E enquanto Splinter Cell Remake não chega, se você quiser jogar Elden Ring, dá uma passada lá no site da Topo Games, beleza? Dá uma olhada lá nas promoções deles, que vale muito a pena. O link está aqui na descrição. topogames.com.br Então, senhores, lá vamos mais uma vez para mais uma rodada de polêmicas aí. E em um jogo do Clancyverse, olha só, né? Então vamos lá para a nossa primeira grande polêmica. A franquia Splinter Cell, ela sempre foi conhecida por contar histórias relacionadas a conspirações políticas, grupos terroristas, espionagem, enfim, por aí vai. Mas mesmo que tudo se trate ali de uma ficção, todo mundo sabe disso, né? Tem alguns países que não gostaram muito dessas histórias, não. E aí eles acabaram banindo alguns games. Como, por exemplo, o Pandora Tomorrow, que foi banido na Indonésia. E aí ele foi banido lá no país porque a equipe de desenvolvimento decidiu usar o nome de um grupo terrorista como Daradandua, que aparentemente é o nome de um filme bem importante lá na Indonésia. Eu não conheço, né? Mas a gente ficou sabendo disso na época. É um filme que fala sobre patriotismo, sobre a identidade do país, né? Alguma coisa do tipo. Pegou muito mal para o jogo lá na área e aí eles acabaram banindo. O próprio presidente na época proibiu o jogo no país por julgar que ele seria uma ameaça direta ao povo deles. Eu não sei como é que eles podem achar isso de uma obra de ficção, mas enfim, vai entender, né? Esse povo é meio esquisito. Mas se você tá achando que essa história toda parou por aí, que nada. Em 2005 foi lançado o Splinter Cell Chaos Theory e mais uma vez um jogo da franquia foi banido num país asiático. Dessa vez foi na Coreia do Sul. E mais uma vez por causa da história que envolvia ali a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e a China. Só gente boa, né? Só gente que não procura confusão com ninguém. Aliás, falando em banimento, a própria Coreia do Sul também baniu Ghost Recon 2 na época. Eu acho que esses caras não gostam muito do Clanceverse por lá, não, velho. Splinter Cell Conviction foi um dos games da franquia que mais gerou polêmica entre os fãs. Isso porque o game se distanciou muito da franquia e meio que virou um jogo genérico de ação. Quem jogou aí sabe. A própria personalidade do Sam Fisher é muito diferente nesse jogo. Claro que aí tem os acontecimentos do Double Agent pra poder embasar alguma dessas mudanças. Mas basicamente a gente vê um Sam Fisher em fúria, né? Numa rota de vingança. É complicado julgar o Conviction porque ele é um bom jogo. Também gosto dele, né? Mas ele não pode ser considerado um bom Splinter Cell se a gente for fazer uma análise com base nos outros, né? Acho que deu pra entender o ponto, né? Quando Splinter Cell Blacklist foi anunciado, foi uma maravilha, né? Todo mundo ficou em êxtase porque a Ubisoft prometia trazer a franquia de volta à temática de sempre, sem aquela loucura toda que foi o Conviction, né? E aí, lógico que os fãs adoraram saber disso, mas é sempre aquela coisa, né? A alegria de pobre dura pouco. E aí, logo na sequência, a Ubisoft anunciou que o Mike com o Ironside não voltaria pra poder dublar o Sam Fisher. Pro lugar dele, a Ubisoft escalou o Eric Johnson. Já falei sobre isso no meu outro vídeo lá sobre do melhor ao pior Splinter Cell. O Eric Johnson fez um bom trabalho, mas nem de longe conseguiu substituir o Ironside. Quem é fã de Splinter Cell sabe da importância que o Ironside tem nessa franquia. O Ironside, ele dubla o Sam Fisher desde o primeiro jogo. Ele ajudou a desenvolver a personalidade do personagem, né? Sem falar que o Ironside, ele tem uma puta voz marcante também, então, né? Eu vi recentemente um filme, um filme novo, né? Não vou lembrar o nome agora. Mas um filme em que o Ironside aparece. Quando o cara abre a boca, é impossível não lembrar do Sam Fisher. E aí, naquela época, logo na sequência, a gente acabou descobrindo que ele não dublou o Sam Fisher porque ele tava tratando um câncer e tal. E acabou participando da produção, só que como consultor. Ou seja, ele ajudou o Eric Johnson a entrar no personagem. E aí, um tempo depois, né? Ele voltou já em Ghost Recon Wildlands pra Operação Especial Vigia. E foi incrível escutar novamente a voz original do Sam Fisher, né? Eu vou, inclusive, colocar esse teaser aqui pra gente dar uma olhada junto. Ele é rapidinho, né? O teaser da Operação Especial Vigia. E vale muito a pena relembrar. É bem curtinho, mas é incrível. Vamos dar uma olhada. The Mataillon. Mataillon, this is Paladin. Come in. Go for Mataillon. Langley has sprung a leak, and they need us to stick our thumb in it. Brush up on your Spanish. You're headed for Bolivia. Look, I may need some extra firepower. Got any ideas? Eu tenho amigos naquele comandante Call the Ghost Splinter Cell Blacklist foi o último jogo lançado da franquia Como vocês sabem, isso lá em 2013 E aí ano após ano os fãs iam pedindo por um novo jogo Aquela coisa toda Mas nada da Ubisoft voltar com jogos E aí depois de muito tempo Quando estava todo mundo já praticamente jogando a toalha Já parecia que a Ubisoft realmente tinha jogado a franquia no lixo de vez De repente, assim do nada mesmo Começaram a surgir notícias, rumores de um novo Splinter Cell E aí logicamente os fãs ficaram naquela euforia toda Se você curte alguma franquia Você sabe exatamente como é que esse tipo de coisa funciona Principalmente quando a franquia não recebe novos títulos há um bom tempo Como é o caso do próprio Splinter Cell E aí todo mundo louco para saber como é que ia ser o novo Splinter Cell E tal, aquela coisa toda E isso em 2019 E aí passou praticamente 2019 inteiro Com esses rumores, todo mundo falando a respeito E aí a Ubisoft chegou em 2020 Naquele evento do Facebook Lá que eles apresentaram alguns jogos E a Ubisoft foi e anunciou o novo Splinter Cell Enviar Pois é Quem pediu isso? Já tem alguns anos que rola aí pela internet Alguns rumores Umas fanfics, né Transformando a Sarah Fischer Que é a filha do Sam Fischer Numa agente Splinter Cell Artes conceituais, né Coisa de fã, né Fã gosta de fazer esse tipo de coisa Mas nunca passou disso Sempre ficou por aí mesmo Porém, recentemente Mais precisamente esse ano Final do ano passado para esse ano Foi divulgado que um novo livro canônico Da franquia Ele vai trazer a Sarah Fischer Numa história com o próprio Sam Fischer E aí claro que a polêmica foi instantânea Porque eu acho que Se a gente for pegar ali toda a fanbase de Splinter Cell Acho que ninguém queria isso, né E aí a gente já tem muita gente hateando o negócio É aquela coisa, né O pessoal cai em cima Antes mesmo de ser lançado Os caras já começam a hatear Começam a falar mal E todo lugar que você entra aí Que esteja falando sobre isso Com certeza vai ter muita gente falando mal De certa forma Eu acho que os fãs Eles têm alguma razão Afinal O próprio Sam Fischer Ele sempre fez o máximo Para poder distanciar a Sarah Desse mundo E para esse livro funcionar De fato Essa história que o livro está propondo aí Para poder ela funcionar Várias pontas soltas Elas vão precisar ser amarradas ali, né Para a Sarah Fischer se tornar Uma Splinter Cell É necessário uma história Que introduza ela de forma crível Se simplesmente os caras pegarem ela E jogarem nesse contexto Sem dar muita explicação Ou dar uma explicaçãozinha qualquer Estilo filme de sessão da tarde aí Esse negócio não vai dar certo Vai ser um tiro no pé Mas aí eu prefiro aguardar o material sair Para poder analisar da forma correta Ficar analisando sem ter o material na mão É complicado, né? Eu quero saber a opinião de vocês aqui também Então comentem aí Se tem alguma outra polêmica Que eu acabei esquecendo de colocar por aqui Digam aí também O que é que vocês estão esperando Dessa nova história Com a Sarah Fischer, ok? Comentem aí embaixo, beleza? Sigam-me aí nas redes sociais Para poder ter mais conteúdo Sobre Splinter Cell Se quiser ganhar vários benefícios aqui no canal Então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja membro Faça parte aí da nossa tropa Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima E até a próxima